Aleluia! 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 Aquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com o Tiago e João para a casa de Simão e a terra. A sombra de Simão estava tentando febre e eles voltaram a contar com Jesus. E ele se aproximou, servou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a terra de Deus apareceu e ela começou a ser Deus. A tarde, depois do fogo do sol, levaram aos Jesus todos os doentes e os possuíam ser doente. A cidade inteira seria vivo em frente da casa. Jesus morou e despeçou se tivesse doenças e expulsou pelos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia o que ele era. De madrugada, quando ainda está descontou, Jesus se levantou e foi rezado no lugar de Zé. Simão se levantou e se levantou e foi rezado no lugar de Zé. Quando encontrávamos no céu, todos estão de problema. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, nas aldeias da lindadeza. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, nas aldeias da lindadeza. Amém, salvação, glória a vós, Senhor.